Olá, meu senhor Felipe FM, site JC Repórter, professor Zé Carlos, coordenador da PLB E falando só mais uma jornada pedagógica, toda essa dinâmica aqui Está sendo preparada para esse ano, a gente vivemos aí um período difícil de pandemia Agora voltando, precisamente aí, esse fator motivacional aí Para poder recuperar esse tempo perdido, né professor? Bom dia Bom dia, JC, bom dia aos ouvintes que acompanham a São Felipe FM E os canais de comunicação aí que esse grande profissional desenvolve aqui em São Felipe Então mais uma jornada para mais um ano letivo É de 2023 E diante de todo o contexto que nós vivenciamos de pandemia, de ensino remoto Que não surte o mesmo efeito do presencial Nós estamos aí retomando de uma forma totalmente presencial Para que a gente possa desenvolver um trabalho pedagógico Com melhor qualidade Que possa surtir um efeito educacional mais positivo para os nossos educandos Então 2023 promete ser um ano letivo mais produtivo ainda Até porque em 2022 os alunos retornaram Mas vieram de dois anos de pandemia, de ensino remoto E aí é todo um momento de acomodação em 2022 Em 2023 a gente espera que de fato os estudantes estejam mais Identificados com o novo contexto e possam fluir melhor aí nos contextos de ensino E os professores também, logicamente, todo mundo sofreu por conta da pandemia E que os professores também possam voltar nesse ano de 2023 renovados Até porque já tiveram experiência em 2022 E que o fazer pedagógico desses professores, dos trabalhadores de educação Possam ser o melhor possível para que os nossos estudantes tenham um ensino de qualidade cada vez melhor Como é que nós temos o diálogo da PLB junto com a secretaria A gente vê aqui em parte dos professores Aquela assim, é uma certa liga com o secretário de educação Pessoalmente participando, todo mundo tira um diálogo bastante aberto Como é que tem sido essa questão da parte da PLB também com a secretaria de educação? Olha só, o nosso papel enquanto sindicato É justamente buscar estreitar o diálogo Ser parceiro nesse processo Claro que nós vamos fazer a luta dos trabalhadores O sindicato existe para isso É uma garantia constitucional Representa toda uma categoria Vai defender os seus direitos Mas também a PLB vai buscar ser parceiro nesse processo O que nós queremos é uma educação que contemple os anseios da comunidade, da população E principalmente dos estudantes Então a PLB não é só luta, não é só reivindicar Ela também propor, é estar junto, é participar Então nós enquanto trabalhadores de educação Um sindicato que representa essa categoria Cuja diretoria é formada por trabalhadores de educação Não podemos estar distantes Claro que há momentos do embate Há momentos que há um dessabor Pode ocorrer isso Mas graças a Deus Até o momento nós temos um diálogo muito tranquilo Muito produtivo com a secretaria de educação Com a gestão municipal E a gente espera que isso possa fluir Claro que se necessitar de fazer o enfrentamento Fazer o debate, vamos fazer Fazer a luta, vamos fazer Porque o que nós queremos Não só defender os trabalhadores de educação Do ponto de vista dos seus direitos Mas também defender aquilo que venha trazer um trabalho melhor Que venha promover uma educação de qualidade Que todos possam ganhar com isso Então isso é a luta da PLB Sindicato Então nós fazemos o trabalho nesse sentido Na parceria, sabendo que cada um tem seu papel Nós não somos gestão Nós somos um sindicato de luta Mas a luta não nos afasta do nosso compromisso Do nosso dever de também ajudar na educação Professor, a gente acabou de sair de um processo eleitoral E temos aí mudança no governo federal Mudança também no governo do estado Onde o secretário de educação Passa agora a dar na governança E você consegue enxergar através dessas mudanças aí Nova perspectiva para a questão educacional Do nosso município e em relação ao nosso país Olha, a nossa perspectiva É que nós possamos avançar ainda mais Que a educação possa ter mais investimento Um olhar mais sensível por parte de todos Então mudança de governo é importante Passamos quatro anos O retrocesso foi marcante, é visível Independente de ideologia política Mas os quatro anos Do ex-presidente da república Trouxe um retrocesso muito grande para a educação E nesse contexto para os trabalhadores da educação também Com redução de investimento Com uma política extremista Que não contemplou a diversidade E a inclusão Então pensamos e entendemos Que a partir desse momento É preciso construir uma pauta de luta E de políticas que possam incluir mais Todos os brasileiros Todos aqueles que necessitam de educação Que nós possamos desenvolver um trabalho Pautado em respeitar a diversidade Garantia de qualidade na educação E que o governo federal possa cada vez mais Implementar políticas eficazes Que busquem Alavancar aí a qualidade do ensino E para isso precisa de mais investimento A nossa expectativa é que com o novo Fundeb Que foi aprovado lá em Final de 2020, 2021 Ele possa ter uma sequência positiva Então com o novo presidente Com a eleição de Lula Sendo eleito para governar o país Ele já teve experiência na educação Que teve grandes avanços Com a lei do Piso Com a lei do Fundeb E agora com o novo Fundeb Que isso possa ser de fato implementado E garantido ao povo brasileiro Não só de São Felipe Uma educação que contemple E que inclua todos De forma igualitária Com qualidade Porque o país precisa se desenvolver E não se desenvolve se não houver Educação de qualidade Valorizando os profissionais da educação Buscando oferecer mecanismos Que possibilite um trabalho De melhor qualidade Obrigado, professor Zé Carlos O microfone da Rádio Seu disposição Fica à vontade Obrigado, Zé Carlos Estamos aí na luta E como eu digo sempre Na luta e na labuta A nossa luta é diária Buscando participar dos eventos Dos congressos Para trazer ideias E melhorias para a educação E vamos fazer isso Com o maior entusiasmo possível E que os nossos professores Os trabalhadores de educação De modo geral Possam dar o melhor de si Para esse povo Para essa clientela Que tanto necessita De um olhar Atento, positivo E acolhedor Para que a nossa educação Cada vez mais melhore E é isso aí Um abraço para todos Professor Zé Carlos E coordenador da PLB Falando conosco também Aqui no dia de hoje A jornada pedagógica de 2023 Um abraço a todos vocês